Tá rolando, vamos lá? 3, 2, 1... Fala, galera! Boa noite pra todo mundo que tá chegando aí. Galera, a notícia hoje não é um pouquinho boa, tá? A gente teve um acidente aqui no Canil muito feio. E, conforme vocês já sabem, tudo que acontece aqui no Canil, a gente tem que relatar pra vocês aí. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Bruno. Dá um salve pra galera aí. O nome dele é Bruno. Ele tá dando uma força aqui pra gente aqui no Canil. E, em decorrência do dia, a gente tava mexendo com os cães, fazendo os demais serviços aqui do Canil. E tivemos um acidente muito grave, no meu ponto de vista, que é muito grave. O Bruno também me ajudou. E é uma parada que eu não queria, né? É ter que... Vamos dar um exemplo, assim. Botar em prática aí e mostrar pra vocês. Mas, como, desde o dia que eu decidi abrir minha vida, abrir a parte aqui do Canil pro YouTube, pra galera. Então, vocês, a partir de hoje, vocês são minha família, né? A partir de hoje, não. A partir de lá dos primeiros vídeos, vocês são minha família. E tudo que acontece aqui, vocês têm que estar por dentro. E, ao mesmo, por um lado, é um fato ruim, mas pode se tornar um fato bom pras pessoas também tomarem os devidos cuidados. Em casa, então, eu vou colocar aí. Vocês acompanhem o vídeo e vejam o vídeo até o final, pra vocês poderem entender, né não, meu amigo? Isso aí. Pode ficar tranquilo, é assim mesmo. Galera, vou falar um pouco, chega mais um pouquinho pra cá. Galera, o Bruno, ele é um rapaz que tá dando uma força aqui pra gente no Canil, tá? Já tá há quatro dias aqui com a gente. E ele veio pra, né? Pra tratar os cães pra ficar. Vamos ver se você vai bancar, né? Porque já passaram mais ou menos uns cinco aqui no Canil e você veio pra ficar? Vai ficar. Vai ficar mesmo? Claro, pô. Então, vamos embora aí. Ó, tratar de ninhada, cuidado de cachorro, dar banho. A gente aqui faz... Fala pra galera como é que é aí. Como é que eu pego devagar ou pego no leve? Como é que é? Pego leve, pego devagar. Pega leve e devagar ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo? É. Mas pra poder aprender. Mas os bichos têm que ser... Como é que são os tratos dos animais aqui? Pô, excelente, cara. Excelente. A gente faz o melhor possível, você tá vendo? Cada dia você aprende mais um pouco. Galera, então é isso aí. A gente vai botar o vídeo aí. Assiste o vídeo até o final pra vocês poderem entender tudo o que aconteceu. E mais um recado. É... Eu não sou veterinário, tá? Então eu fiz esse vídeo pra poder explicar o que aconteceu. E tudo que eu fiz é de responsabilidade minha. Não aconselho a ninguém a tentar fazer em casa, tá? Eu fiz porque eu já tenho um certo, né? Um certo manejo. Já aprendi algumas formas. E eu sei... E eu já sabia o que estava fazendo. E... De tudo, eu já poderia acontecer o pior. Então eu preferi evitar. E tentei fazer o melhor. Assiste o vídeo aí pra vocês ficarem sabendo. Valeu, tamo junto. E tentei fazer o melhor. DJ Pablo Bom, galera. Pra vocês poderem entender. Isso aí é um pintinho que tem aqui no canil, né? Como algumas pessoas já sabem, a gente cria galinha aqui no canil. E isso daí é um pintinho que um dos nossos cães aqui deu uma bocada nele. E no caso aconteceu isso aí, ó. As tripas vieram pra fora, né? A parte do intestino do animal. E eu tentei fazer a recomposição, tá? Fiz o melhor possível aí. Vocês vão assistir o vídeo pra vocês poderem ver. É, galera. Aí, ó. Vamos tentar fazer uma reconstituição aqui do... Na parte de... Deixando o pintinho aqui que o... Um cão aqui no canil pegou. E tá bem, aparentemente. Nessa parte aí, galera. É possível notar que o animal tá vivo. Tá normal, tá vendo? Tá lavando aqui com o soro. Tá respirando. E a gente tentou aí, né? Fazer o possível. E fizemos o possível pra ele poder sobreviver. A gente vai aqui agora, ó. Tentar fazer uma reconstituição. Mostra aqui, irmão. De um... Na parte do estômago do pintinho que um dog aqui pegou. Não sabemos se vai dar certo, porque... A gente nunca mexeu com isso, mas vamos tentar fazer o melhor pra poder salvar a vida do bichinho aqui. Vamos lá, aproxima aí. Bom, galera. Então, as imagens não podem ser divulgadas. Eu publiquei esse vídeo anteriormente e o YouTube me mandou uma notificação dizendo que esse tipo de imagem não pode ser divulgada. Devido a eu já ter feito o vídeo, né? Algumas pessoas já viram. Eu tô retornando com o vídeo, mas o YouTube me pediu pra me tampar algumas cenas. Tá bom? Então eu peço a compreensão de todos vocês aí. Obrigado. Sabe o que eu gosto de filmar? Porque depois a gente fala, pô, o Pinto fez isso aqui, eu salvei, ninguém acredita. Vai falar que é mentira. Então, não deu tempo de levar. A gente fez contato com alguns veterinários e eles informaram, ó, sacrifica porque não vai dar tempo. Então aí pra galera não criticar, não falar nada, a gente fez o melhor possível pra tentar salvar a vida desse serzinho. que a gente fez o melhor possível. Então, o que a gente fez o melhor possível? Espera aí, rapaz, a gente está tentando te ajudar. Aqui é o doutor Max, fica tranquilo. Vou fazer veterinário, escutou? Espera aí, fica calmo que ainda não acabou o trabalho não, segura a pata de cima. Aqui é quase caindo, né? Fui, caindo dura. Fui, caindo dura. Tranquilo. Tranquilo. Não pode cair dura. Você sabe dar ponto cirúrgico? Sabe dar ponto cirúrgico? Sim. Não, ponto cirúrgico. Sabe o que eu gosto de filmar? Que depois a gente fala, pô, quem tu fez isso aqui eu salvei, ninguém acredita. Vai falar que é mentira. Tá? Vamos lá. O que foi de olho, Eliano? Pode chegar um pouquinho pra trás. Olha aí, galera, que maneiro, ó. Como é que a natureza é perfeita. A mamãe cavando um buraco pros filhinhos ficarem, ó. Olha aí, ó. Produção nossa aqui, hein, galera? Temos filhotes disponíveis. Isso aqui é galo em bolha, galo em monstra. Tem uns ali grandões, ó. Muito maneiro. Bom, galera, a notícia não é muito boa. Infelizmente, o pintinho aqui que a gente, né, tentou aqui prestar os primeiros socorros, fazer o possível. Infelizmente, ele tá aqui, ó. Não conseguiu, não resistiu, ó. Demos os pontinhos, fechamos direitinho, mas, infelizmente, ele foi a óbito, ó. A gente tentou, galera. Fizemos o melhor possível. Complicado. Pra gente também é uma vida, né? Aí, ó. Material todo aqui, ó. Material todo que a gente usou aqui de primeiro socorro, está aqui. Ó, linha, agulha. Tudo que a gente tem aqui pra poder ser utilizado nos nossos cães. Tivemos, fizemos o possível aqui pra poder, né, salvar a vida desse, desse serzinho, né? E agora ele não resistiu. Finaliza aí.